Salve, salve família! Bem-vindos novamente aqui ao canal da Smoke Point. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Taleco. Pra quem já me conhece, tamo aí na área novamente. E cara, com certeza em algum momento da sua vida você já se deparou com você naquela onda mórbida de tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Eu tô passando mal? Eu não tô passando mal? Eu vou morrer? Eu não vou morrer? Então, velho, hoje iremos contar pra você sobre como ajudar a cortar os efeitos da maconha. Então se você é aquele cara que tem o seu papai e a sua mamãe muito chatos, ou se de vez em quando você costuma ter aquelas medias, fica comigo que eu vou contar pra vocês como ajudar a dar uma cortada nessa onda depois da vinheta. Então, velho, igual diz o nosso cara, o amigo Tomás, como nem tudo são flores, não podemos também esquecer do lado negativo que a nossa querida maconha pode ter. Que no caso são os problemas psicotrópicos que ela tem e que sim pode te gerar algum problema, tá bom? No caso de pessoas com predisposição de algumas doenças psicológicas, ela pode ajudar a aflorar. Então por isso que a gente gosta de frisar que é sempre importante você fazer o acompanhamento em um médico. E também, velho, pra pessoas muito ansiosas, pessoas muito aceleradas, às vezes ela pode ter o efeito contrário que a pessoa busca. Sim, ela pode te trazer um efeito contrário, que no caso vai ser uma ansiedade muito grande, às vezes até mesmo uma crise de pânico, já vi gente que deu crise de pânico porque fumou um beck, sim, isso acontece. Então isso tá muito ligado ao psicológico da pessoa também no momento que ela tá fumando, velho. Então fica de olho sempre no que vocês estão consumindo e também na quantidade que vocês estão utilizando, velho. Não é brincadeira e não é sacanagem, fechou? Então agora partindo pra como cortar os efeitos, velho, pra poder ajudar aí a rapaziada aqui de vez em quando tem algum tipo de problema. Velho, primeiramente, muito importante você sempre se manter muito hidratado, afinal de contas a água ajuda o seu corpo a liberar substâncias que são exógenas, ou seja, substâncias que são externas, que não são produzidas internamente. Então ele vai te ajudar, sim, a dar uma eliminada naquela quantidade grande de PHC, de uma forma mais rápida. Outra coisa também que é muito legal de se fazer é tomar um banho, que dá uma relaxada, se você tiver tendo aí uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, alguma coisa do tipo, você vai lá, toma um banho morninho, pá, dá uma relaxada no corpo, dá uma acalmada. Às vezes você tá meio ansioso porque você tá dentro de casa chapado, seu pai, sua mãe não pode ver e pá, você entra ali pra dentro do banheiro, fica ali naquele momento seu. Então também é bom pra ajudar a dar uma relaxada. Outra coisa também que ajuda pra caramba, velho, é consumir alimentos ricos em limoneno. E no caso são limão e laranja, por exemplo. O limoneno, ele ajuda, ele tem uma função que ele se liga no cérebro, e ele ajuda a reduzir um pouco os efeitos do THC. Então se você tiver naquele momento meio de paranoia, ele também vai te ajudar a dar uma melhorada. Outra coisa que vai te ajudar com certeza é fazer exercícios físicos, velho. Afinal de contas você vai dar uma gastada naquela onda que você vai estar ali. Você vai sim desligar o seu cérebro meio que daquela bad, então você vai ficar focado em outra coisa e vai acabar passando aquele momento. E também fazendo exercício físico, você ajuda seu corpo a metabolizar mais rápido substâncias que tem dentro dele. Então no caso você vai ficar menos tempo naquela onda, porque seu corpo vai digerir mais rápido aquele THC que você consumiu. E velho, partindo pra dica de ouro, tá? Pra dica de ouro. Vai lá na sua cozinha, abre a geladeira, enche um copo de leite e tome um inteiro. Mentira, tô de sacanagem. Deita na cama e dá uma dormida, brother, entendeu? Deita na cama e tira aquele cochilinho de uma hora, duas horas, meia hora, 40 minutos que seja. Por quê? Porque aí você dá uma desligada no seu corpo, dá uma desligada na sua mente, e aí quando você acordar você já vai estar mais suave, o seu corpo já vai estar mais tranquilizado com aquela onda, e você não vai ter mais aquela sensação de ansiedade tão forte até mesmo, porque você dá uma desligada daquele sentimento. E lembrando, velho, é sempre importante você fazer o uso muito consciente de qualquer tipo de substância. Afinal de contas, elas podem sim trazer malefícios, além dos benefícios que elas trazem também. Então, velho, não vai achando que porque seu amigo fuma 5 baseado por dia, que você vai dar conta de fumar 2. Cara, não é assim que funciona. Cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma cabeça, e vai ter sim momentos que você vai estar tendo ondas positivas e momentos que você não vai estar tendo ondas muito legais. Mas eu mesmo já tive momentos na minha vida que eu tive que dar pausas de fumar, porque não estava me fazendo bem. Eu estava num momento que eu não estava muito bem, estava ansioso pra caralho, e aí quando eu fumava me desencadeava pequenas crises de ansiedade. Então, pra mim, não estava sendo positivo. Eu dei uma pausa, passou o momento conturbado que eu estava, e tudo voltou ao normal, eu continuo fumando até hoje. Então, é muito importante frisar isso, velho, que depende do momento que você se encontra na sua vida, e cada pessoa é uma pessoa, velho. Não tira seus amigos, seus namorados, colegas e por aí vai. Não tira ninguém de base, velho. Tira você, suas próprias conclusões do seu próprio corpo. Então, velho, videozinho simples pra poder ajudar vocês aí que já tiveram problemas com bad trips, ou até mesmo você que de vez em quando não gosta de atirar em casa chapado depois de sair pra dar aquele dog walk, e quer ajudar a cortar onda mais rápido, saiba que quanto mais você andar com cachorro, mais rápido você vai ficar sóbido. Então, tá aí a dica. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já sapeca o dedão no botão do like. Não se esquece de se inscrever no canal também e de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo como este em primeira mão. Também corre lá no nosso blog e na nossa loja online. Lá na loja é super fácil de comprar os produtos. Você adiciona os itens lá no carrinho, ele já te dá o frete de acordo com a dimensão e com o peso dos produtos. Então, não tem B.O. E também se você é aqui de Belo Horizonte, cola aqui na nossa loja física pra apertar aquele e pra comprar os seus produtinhos pra sua seste. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo, família!